Olá, amigos do YouTube! Hoje eu tenho para vocês mais um vídeo de evento novo no Blaze of Dream. Dessa vez o game voltou com os portais daquele evento Cavalgando na Tempestade, só que agora, com coisas novas, pois é um evento novo. Só está reciclando, digamos, os portais, tá? Bom, o evento em questão é o Fragmento do Senhor do Trovão e a gente pode utilizar os tokens que a gente tinha daquela época do Cavalgando na Tempestade, que eu fiz vídeo para vocês, inclusive. Só que o interessante é que eu acho que eles não vão reutilizar, mais uma vez, depois disso aqui, os portais do Cavalgando na Tempestade, pois está escrito aqui seus tokens serão perdidos no final do evento. Quando a gente fez o Cavalgando na Tempestade, ele falava, seus tokens serão guardados. Tô com 287, inclusive vai dar para comprar alguma coisinha. Tem essa espada aqui que é deste evento, que é muito da hora, olha o efeito dela. Deem uma olhada ali que ele vai abrir a boca. Olha que louco, ele abre a boca, daí sai raio pelos olhos, pela boca. É muito legal mesmo, essa Fragmento do Senhor Trovão. Eu quero muito desbloquear aquela espada ali. Tem de volta a personagem dela, tem aqui também roupas novas para feio, uma personagem que eu gosto bastante também. Essa coisinha aqui para cima dela, a coroa, eu tô pensando em catar, cara, porque, olha só, ela ajuda aumentando o escudo mágico, aumentando a duração do escudo mágico, né? Eu acho que eu vou comprar isso, vou utilizar nesse vídeo com vocês, tá? Tem algumas outras coisinhas aqui, olha só que bacana. Tem alguns animais novos também. Bem legal mesmo, né? Essas coisas novas que trouxe nessa atualização, que é meio reciclada, meio nova, né? Trouxe itens novos, só que o portal em si é reciclado. Vamos comprar alguma coisa aqui? Vou comprar essa coroa aqui para ela. É, acho que a coroa é mais legal. Beleza, comprei a coroa aqui para a Faye, agora vamos lá equipar ela. Opa, primeiro eu tenho que equipar a personagem, daí a gente vai colocar a roupinha nela. Tá aqui a Faye, personagem muito legal, muito bonita também. Vamos voltar aqui, agora vamos lá em armadura. E tem aqui a roupinha para ela, na verdade aquela parte de cima. Show de bola, ficou bem estilosa ela aí, né? Com essa coroa da Arpia. Vamos lá então para o gameplay. Ah, antes disso deixa eu abrir aqui um baúzinho, um baú comum. A gente ganha gratuitamente de tempos em tempos aqui no Blaze of Brim, né? Vamos ver se vem coisinha boa aqui dentro. Bom, veio duas essências, tá valendo, já tá show de bola. Vamos lá então para o gameplay, vamos conferir aí o cenário. Que já é um cenário, como eu falei para vocês, que tinha anteriormente. Deixa eu colocar um pouco mais de vida. E colocar um boost de animal para o animal durar mais tempo quando eu ativar ele. Beleza. Galera, eu estava dando uma parada de jogar Blaze of Brim. Como de costume que eu sempre falo para vocês, quando está acabando as atualizações, eu paro um pouco de jogar. E agora vou, claro, jogar novamente aqui e me empenhar. Ver se eu consigo algum item bacana desta atualização. Eu queria muito aquela espada lá, que é a espada principal do evento. Se eu conseguir desbloquear ela, eu vou trazer um vídeo para vocês, pode ter certeza, tá? Vou trazer um vento, cara. O que eu falei aqui agora? Dei uma bugada. Mas beleza, vamos entrar ali no portal. Vamos ativar aqui o animal que eu tenho, que é do evento anterior. E olha só, está repetindo aqui de novo. Só que está cheio de umas, sabe, bandeiras ali que ficam se movimentando com um efeito bem louco, bem da hora. Que eu não sei se já tinha anteriormente. Está vendo umas bandeiras azuis? Não, azuis não, vermelhas. Cara, eu estou todo errado hoje. Mas beleza. Eu tenho que fazer um combo aqui de 12 golpes, já consegui. Olha que legal lá o efeito daquela... Sabe aquele pano ali em cima no portal? Muito legal, né? Aqui a gente vai pegar um baú do portal, show de bola. E olha só um bugzinho. Estão vendo aqui que a personagem não está mais com o animal e ela estava como se estivesse? Parece até aquele bug que a gente tem lá no Subway Surfers da prancha, né? Quando acaba a prancha e você continua se movimentando como se estivesse com ela. Ah, também já vou tirar um segundinho desse vídeo para avisar a galera que joga no Android que o jogo não saiu para Android ainda, tá? Muita gente vem me perguntar, galera, se vocês querem saber quando o jogo vai sair para Android e querem cobrar de alguém, acompanhe a página da Cibo Games no Facebook, é a mesma desenvolvedora lá do Subway Surfers, tá? É eles que vão informar vocês como que está o andamento, se vai ou não sair para Android, quando vai sair. Não esquece de acompanhar lá a página da Cibo Games, tá? Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo não tem nem notícias, tá? Já faz quase um ano que eles não dão nem notícias da versão para Android. Bacana, destruí ali um esmagador. Agora vamos ativar aqui o animalzinho de volta. Gostei do evento, tá? Não é um evento que chame muita atenção, mas pelo menos está melhor que o anterior. O anterior, na minha opinião, estava quase sem nada de novidades legais, cara. Esse aqui tem umas espadas legais, teve a roupinha nova, personagem bem da hora. Então, é um evento bem melhor que o anterior, com certeza. Isso não tem o que questionar. O evento anterior, inclusive, era nesse portal aqui, lembram? Eu tinha feito um vídeo para vocês e pá. Derrotar 24 inimigos, será que vai dar? Vamos ver. Esse balãozinho aqui não é uma coisa só do update anterior, ele continuou. Beleza. Estou aqui concentrado, tá, galera? Por isso que eu estou mais em silêncio aqui. Vamos ver se eu consigo derrotar os 24 inimigos para a gente ganhar um baúzinho aqui no final. Beleza, joguei ali o poderzinho. E, cara, falta pouco. Falta pouco aqui, só não dá bobeira. É que eu estou só com uma vida, por isso que eu estou tão nervoso aqui. Beleza? Cerquei o balãozinho ali. Se você curte os vídeos de Blaze of Green, não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo, tá? É muito importante para a continuidade da série no canal. Eu só vou continuar com os vídeos de Blaze of Green enquanto vocês continuarem apoiando. Então, deixa seu joinha aí no vídeo que ajuda demais aqui a série do jogo no canal, tá? Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Quando o jogo sair para o Android, pode ter certeza que eu vou avisar lá nas redes sociais. Aqui embaixo do vídeo tem meu Twitter, meu Instagram e o Face do canal também. O Facebook agora do canal que você pode acompanhar lá para saber quando sai um vídeo novo e também para ver as coisas que eu ando postando lá, o que eu ando fazendo. Vamos salvar aqui um Ser de Brim. Falta só mais um para a gente ganhar a recompensa do dia. E, ó, estou durando bastante. Eu vou até o final desse gameplay, eu vou aqui, o quanto durar eu vou indo, tá, galera? Não importa se o vídeo vai ficar longo, mas enquanto eu aguentar aqui, joguei ali o poder, beleza? Para destruir já com um golpe só aquele gigante. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E clique no botãozinho vermelho inscrever-se para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Todo dia tem vídeo novo para vocês dos mais diversos jogos para smartphone e tablet. Caraca, me acertaram ali, ainda bem que eu estava com o animal. Olha quanto inimigo aqui, complica, hein? Aê, o último Ser de Brim. Agora eu vou ganhar aqui a recompensa depois no final do gameplay. Estou fazendo um gameplay mais longo um pouquinho para vocês também, pois eu sei que a galera que joga no Android tem uma galera que acompanha os vídeos de Blaze of Brim para estar conhecendo o jogo, para acompanhar como é que está ele mesmo agora sem ter saído para Android, né? Mas então por isso que eu estou fazendo esse gameplay um pouquinho mais longo, para a galera desfrutar, conhecer um pouquinho mais do jogo sem precisar aí recorrer às vezes a algum amigo ou ver um vídeo de alguma outra pessoa. Então eu já faço um vídeozinho um pouquinho mais longo para vocês conferirem um pouco do jogo. Eu vou pegar aqui moeda, pois moeda que interessa, né? Vou pegar o Toque de Midas, que é o nome desse poder. Não, 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 bati e caí. Bom, beleza. Vamos recolher nossas recompensas aqui. Olha só um baú aqui da atualização. Seis ídolos do Relâmpago. Esse aqui é um baú normal. Boost de animal. E agora aqui nossa missão diária, vou ganhar um baú raro. Não, baú raro é só no final. Eles mudaram a recompensa das recompensas diárias. Mas fiz algumas missões, legal, vou desbloquear uma personagem quando eu evoluir de nível. Show de bola, né? Pois bem, espero que vocês tenham curtido o vídeo e tenham aí visto como é que está esta atualização nova aqui. Esse evento novo, né? Que é o evento Fragmento do Senhor do Trovão, que eu achei interessante. Não é inovador no jogo, mas trouxe um conteúdo legal. Pois bem, galera, agora sim, vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Um grande abração a todos e até o próximo vídeo.